Já é Juninho Souza, é putaria? Solta pra elas que elas querem te dar cachorro Tá trancada dentro de casa, parecendo o bicho do mato Hoje que seu pai te liberou, não pensou duas vezes e vai ser só no saco Os menino que também é bom, violou com ela nas ideias Chamou a novinha no ar, nós vamos pra onde? Baile de pavela Porque é baile de pavela, e você sabe disso A menina vem com a buceta que os menino vai tacar-lhe o pinto A menina vem com a buceta que os menino vai tacar-lhe o cacar-lhe o cacar-lhe o cacar-lhe o pinto Porque é baile de pavela, e você sabe disso A menina vem com a buceta que os meninos vai tacar no pinto O que é baile de favela e você sabe disso A menina vem com a buceta que os meninos vai tacar no pinto Tá trancada dentro de casa, parecendo o bicho do mato Hoje que seu pai te liberou, não pensou duas vezes e vai sentar no saco O menino que também é bom, violou com ela nas ideias Chamou a novinha no ar, nós vamos pra onde? Baile de favela e você sabe disso A menina vem com a buceta que os meninos vai tacar no pinto A menina vem com a buceta que os meninos vai tacar no pinto O que é baile de favela e você sabe disso A menina vem com a buceta que os meninos vai tacar no pinto A menina vem com a buceta que os meninos vai tacar no pinto O cabalinho de favela, e você sabe disso A menina vem com a buceta que os meninos vai tacar no pico Tchau